Tudo que eu mais sonhava era ter ele no meu colo e viver eu, o Hugo e ele num momento que a gente tanto sonhou juntos. A gestação do B me trouxe uma calmaria que eu nunca achei que teria. Foi uma gestação que me surpreendeu muito, principalmente da forma como a Arisa conduziu, como ele foi se desenvolvendo, as coisas que foram acontecendo. A Arisa é uma pessoa extremamente agitada, com emoção e às vezes chorona, às vezes fica nervosa e depois fica calma. Na gestação do B foi totalmente uma Arisa extremamente na paz, pacífica, tranquila. Então até por isso eu sempre tive o sentimento de que o parto do B também seria um momento de muita paz, muita tranquilidade e que o B seria um bebê e uma criança muito calma e que me traria essa paz e essa calmaria. Foi uma gestação muito tranquila em si, o Bernardo, todo o tração que a gente tinha, tudo certinho, tudo bonitinho, muito saudável, ela muito saudável também. Estava chegando o grande dia, eu já estava enorme, já estava muito cansada e o B não dava nenhum sinal de que estava pronto, de que eu ia entrar em trabalho de parto. E a ansiedade é mil também, então a gente resolveu marcar a indução para o dia 28, só que eu marquei a indução com o coração muito apertado ainda, agoniada. Porque eu queria que ele desse algum sinal, eu queria saber que estava tudo bem, que estava realmente na hora, eu queria sentir a emoção de meu Deus vai começar. Então, para a minha felicidade, dois dias antes, meu tampão começou a sair e eu comecei com pródulos, né? Foram dois dias praticamente de contrações não ritmadas, que no começo eu estava muito feliz de sentir, de falar É, B, você está pronto mesmo, pode vir e a cada contração não ritmada que eu tinha, eu pensava Vem Bernardo, vem meu amor. E nisso foram quase dois dias que foram me cansando e me levando no nível assim também a mais. Tanto que quando chegou, no dia 28 mesmo, eu já sabia que eu tinha chegado no limite, que aquilo não evoluía E que não era momento de eu passar por mais uma espera durante a indução, mais dor e enfim. Então, a gente decidiu ir direto para a cesárea e foi uma decisão muito tranquila, muito acertada E que eu tinha certeza que eu estava fazendo a escolha certa e também amparada ali por uma equipe médica incrível Que a gente teve o privilégio de ser acompanhado durante toda a gestação E aí, Beto, o que você vai escolher, será? Como diz meu time, todo mundo tem que ser um time, né? Mas eu não gosto Eu queria que eu não possa fazer um time É Cheguei no órgão? Já cheguei, meu caramba Não vinha, não vinha, tá maluco A ansiedade, monstro Tá difícil, vamos nessa Aquele momento ali foi, acho que, o mais demorado a passar na minha vida Aquele período de espera, de não saber o que estava acontecendo Mas finalmente me chamaram Eu estava muito nervosa, eu estava muito nervosa ali na sala de cirurgia Esperando, foi tudo muito rápido Ai meu Deus do céu E... Meu Deus do céu, que loucura Oi? Não, está aqui, está aqui, está aqui para ali Meu Deus do céu Meu Deus do céu, que loucura isso Está me assistindo, está vendo? Ai meu Deus, meu Deus, meu Deus Ai, que desquilo Oi, filho Ver o B saindo de mim foi uma emoção indescritível Oi 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 Que lindão, ó Que lindão, ó Que lindão Que lindão Que lindão Você chegou? Chegou? Ai, ai Ele está aqui Não é molida Não é molida Não é molida Obrigada Obrigada Você está com tudo Ai, meu Deus do céu Ai, ai Que louquinha gostosa Oi 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 Meu amor A mamãe está aqui A mamãe está aqui A mamãe está aqui A mamãe está aqui Começou que a gente está aqui para você Olha o nosso grandão Olha o que mais bem gostoso, amor Nossa, você se gostou Nossa, você se gostou Nossa, bem lindo Bernard Muito fofo, né? Todo gordinho Todo lindão Todo lindão Bem cabeludo E... Acho que ver ele saindo ali Todo perfeitinho Chorando Foi um momento muito Muito marcante, né? E o segundo momento marcante ali Dos vários momentos Foi quando eu realmente Pude ter um nos braços, né? É... Aquilo ali foi muito marcante Porque naquele momento Eu me senti Agora sou pai Chegou o momento de ser pai Que a gente acompanha os nove meses na barriga, né? Mas não é... É só um acompanhamento ali Um apoio Não é o mesmo sentimento Da mãe Que o tem dentro, né? Então... Quando ele... Quando eu senti nos braços Foi ali que eu vi Eu sou pai, né? Então... Foi muito forte Foi uma emoção muito grande E até depois, né? Na recuperação da Narisa Eu senti ele dormindo nos meus braços, né? Então... Ele ter a segurança De saber que... Que além de uma mãe agora Ele tem um pai Que vai dar sempre apoio pra ele E segurança agora pro... Pro mundão, né? Antes ele tava na barriguinha Bem confortável No forminho Agora vai conhecer o mundão, hein? E eu nunca vou esquecer De ver ele nascer É... Daquele serzinho Que... Que cresceu dentro de mim Durante nove meses Que... É fruto de um amor enorme Entre eu e o pai dele E... A emoção mais indescritível pra mim Foi ter ali O B no colinho do Gu E o Gu olhando pra ele Assim... Com um olhar... Único Foi realmente a realização de um sonho Uma emoção indescritível De ver o nosso filho ali Fruto do nosso amor Cheio de saúde Com a gente Sentir o cheirinho dele A pele macia E... Foi incrível Eu nunca... Eu nunca... Eu nunca... Vou esquecer dessa emoção E dessa bênção Que... Que é ter o Bernardo Nas nossas vidas Para nós... Para nós... A palavra que acho que melhor define Esse dia e esse momento das nossas vidas É amor Porque... Como eu já disse O B é fruto de um amor muito grande Entre eu e o pai dele Que só cresce nesses onze anos E o que é o Bernardo? O Bernardo é um... É um pedacinho do céu É um anjo que caiu pra gente Veio preencher... É... E complementar todo o amor Que a gente sente um pelo outro E ele veio entrar mais nesse ciclo agora Onde três pessoas se amam O Bernardo é algo tão especial Que... Me faltam palavras pra... Tentar descrever Eu só sei que ele chegou iluminando tudo Preenchendo nossa família E eu só... Consigo agradecer Por ter esse serzinho Aqui com a gente Nos inundando de amor Bernardo, nosso B Só quero desejar a você Que você cresça Muita saúde Muita força E que saiba que os seus pais Sempre estarão aqui Pra tudo Filho... Você é muito especial A gente te ama muito, muito, muito O mundo é seu O universo é seu E a gente vai estar aqui pra te guiar Pra que você consiga ser... Já é, né? Essa pessoa incrível Mas que você consiga ser incrível também para o mundo Seja feliz Aproveite o universo E saiba Que aonde quer que você esteja Aonde quer que a vida te leve Eu e seu pai Vamos estar sempre Sempre aqui pra você Te amamos muito, muito, muito Tchau, tchau Tchau, tchau